Hoje eu tô aqui com um casal de brasileiros que veio morar nos Estados Unidos e em poucos meses eles conseguiram autorização de viagem e de trabalho. A gente vai contar a história deles logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e como eu acabei de falar, hoje eu tô aqui com a Cíntia e com o Tiago e eles vão contar um pouquinho da história deles aqui nos Estados Unidos e como foi que eles conseguiram autorização de trabalho e de viagem. No vídeo anterior que a gente gravou com o Léo, da Leon Group, a gente falou que ia trazer eles pra contar um pouquinho como é que funciona. Então se apresentem aí pro pessoal aqui do canal e falem um pouquinho da história de vocês, como é que foi? Eu sou o Tiago, pai do Nathan, esposa da Cíntia. Estamos aqui nos Estados Unidos hoje usufruindo de uma realidade muito especial com a nossa conquista aí da etapa do processo que a gente tá com a Leon Group. Ai, que legal! Eu sou a Cíntia, esposa do Tiago e mãe do Nathan. Muito feliz podendo já usufruir de todos os benefícios do Combo Card. Então, e o que a gente vai explicar pra vocês é o que é o Combo Card, né? Vocês, na verdade, dão entrada. A gente vai falar, assim, a experiência deles, tá, gente? É interessante a gente falar que cada caso é um caso, mas o Combo Card é um benefício do visto que vocês aplicaram, é isso? Exato, exato. É a primeira etapa, né, do processo. O processo que visa o Green Card, né? A primeira etapa é como se fosse uma pré-aceitação, digamos assim, né, do processo. Ele traz o benefício do Combo Card. O Combo Card, na verdade, ele é como? Porque ele permite que você trabalhe e viaje. Então, é um benefício muito bem-vindo, né? Já antecipa uma situação muito favorável pra todo mundo que vem pra cá. E é algo que a gente percebe que não é muito conhecido, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu ter acesso a essa informação e hoje a gente pode usufruir do nosso Combo Card. E como a gente sempre fala, ninguém aqui é advogado, a gente realmente só tá contando a experiência deles. Até pra vocês verem que isso é possível, porque eu sempre recebo mensagem de gente falando que o único jeito de estar aqui legalmente é casando com um americano. Então, gente, tem outras formas. Até qual é o visto de vocês que tá vinculado com o Combo Card? O nosso visto é o EB2. EB2 NW, né, que, salvo engano, é uma atuação interessante pro país. O NW, ele tem esse foco. Então, esse é o nosso EB2, que é o nosso caso. Exatamente. E quem quiser saber mais informações sobre esse tipo de visto específico, a gente tem um vídeo que a gente gravou com o pessoal da Leon Group. Eu vou deixar linkado aqui em cima, que daí tem informações mais técnicas. Hoje vai ser, realmente, analisar o caso deles aqui. E o que pesou pra vocês decidirem esse tipo exato de visto? Como é que foi essa escolha de vocês? Então, dentro do universo de vistos, né, porque quando vai olhar os vistos que tem disponíveis, é um universo, realmente, né. Nós, numa consulta aqui na Leon Group, com a equipe, orientados pelo Dr. Chet Silverman, a gente pôde perceber que o visto EB2 se adequava ao nosso perfil, né, devido à nossa formação acadêmica, experiência. Então, porque não é entrar simplesmente com o processo, né, é ver aquele que pode potencializar as chances de sucesso. Então, esse EB2, NW, que é o nosso caso, ele coube ao nosso perfil e uma coisa interessante também, que a gente pôde entrar com esse processo aqui, estando aqui, né, sendo orientados aqui, com toda a documentação, toda a orientação, a gente pôde, então, fazer a entrada nesse processo. E por você ter aplicado o visto aqui, na verdade, esse é um dos grandes benefícios, porque você recebeu o Combo Card e você pôde até ir pro Brasil, né, que vocês estavam comentando comigo. Como é que foi essa experiência de vocês? Foi algo muito especial pra gente, né, porque o nosso neném nasceu aqui, nos Estados Unidos, e a gente pôde, então, ir até o Brasil agora, no começo do ano, visitar a nossa família, permitir que eles conhecessem o nosso filho, né. Então, também, mais uma vez, quebrando aí muitos paradigmas, né, que tem aí os fantasmas que, ah, não tem como sair, não tem como ficar, tem como sair, tem como fazer tudo bonitinho, dentro da legalidade, que isso é muito importante destacar, né, ficar comprando casamento, ficar fazendo coisa errada, chulé, sai dessa. Então, tem como fazer direitinho as coisas. E, às vezes, gasta até mais do que se tivesse fazendo do jeito certo, é só falta de informação mesmo, né. Exato, e isso que eu ia falar agora. O segredo, então, é ser bem informado, né, procurar pessoas realmente capacitadas, competentes, pra poder orientar, porque informação tá aí pra todo mundo, mas nem toda informação cabe pra gente, né, então, pra gente fez muita diferença e, por isso, a gente busca sempre deixar clara a nossa gratidão à Leão Group, né, porque também advogados têm vários, né, e a gente teve, graças a Deus, o privilégio de cair nas mãos competentes do pessoal aqui da Leão Group. E é legal falar que até uns amigos de vocês que moravam aqui acreditavam que vocês não iam conseguir voltar, né. Exato. Foi graças a Deus, foi tudo certo, foi tudo muito tranquilo. É, essa história dos nossos amigos, ela foi muito interessante, porque, assim, é... Dentro desses fantasmas que existem, né, tal, das mentiradas que existem pra botar medo na gente, teve um casal de amigos nossos que, na hora de se despedir da nossa viagem ao Brasil, eles vieram meio que dando um adeus. Ó, vão com Deus, boa sorte na nova vida no Brasil, né, porque eles acreditavam que a gente não conseguiria voltar por ter só o ComboCard, né. É um casal que, na verdade, eles participaram de um processo semelhante com outros advogados e eles, enquanto tinham o ComboCard, não saíram do país com medo de não poder voltar. E a gente, graças a Deus, pôde usufruir da viagem. Passamos dez dias, onze dias no Brasil, curtimos a saída, curtimos muito também o retorno e foi muito tranquilo, né. Até, se me permite falar, na volta, que é um outro fantasma que existe, fala que vão colocar a gente numa salinha, que seremos chicoteados ali, vão jogar agora na nossa cara, dá choque. Não é assim, não é assim. O pessoal é muito profissional, muito competente. A imigração americana, realmente, eles têm um trabalho muito sério, né, dentro do país. E quando a gente foi passar ali pela imigração, fomos enviados para uma salinha, né, para que eles pudessem, então, em posse dos nossos documentos, o passaporte, o cartãozinho do ComboCard, ficamos ali, coisa de quinze minutos, né, amor. E depois vieram e entregaram para a gente, bem-vindos. Ponto. Não teve entrevista, não teve nada que fizesse mal para a gente, que humilhasse a gente, que expusesse a gente. Pelo contrário, fomos tratados de forma séria, mas sempre muito educados. Sempre muito educados. Legal, é importante a gente falar isso aqui, né. Exato. E outra questão é trabalho também, porque com o ComboCard, vocês têm autorização de trabalhar aqui nos Estados Unidos? Recebe social também, né? Sim, sim. Então, muita gente até pergunta, como que se consegue isso? Aplicando o visto correto, né. E eu quero que vocês me falem, porque como vocês aplicaram aqui, vocês tiveram a experiência de não ter autorização de trabalho. Qual foi a diferença que vocês sentiram? O que mudou para vocês? Ah, foi muito rápido conseguir uma colocação no mercado de trabalho e na minha área. Então, foi assim, abriu uma porta gigantesca, assim, de uma forma muito rápida. É, é isso que eu falo. Eu recebo muito essa pergunta, mas como que está o mercado de trabalho aí, para conseguir emprego e tal? Eu falo, antes de se preocupar com o mercado de trabalho aqui, você tem que ter uma autorização de trabalho. Exato. Porque o mercado aqui está muito aquecido hoje. E foi isso que a gente falou no último vídeo que a gente gravou com o Léo. Então, tendo o visto adequado, realmente é muito fácil de você se inserir aqui. Sim, sim. O que a gente percebe é que existe muita propaganda falando, né. Ah, o mercado americano está aquecido, tem muito emprego, pouca gente capacitada que pode trabalhar. A gente, então, com a permissão de trabalho, a gente indo buscar essas vagas, a gente realmente viu que é real. Tanto que, desculpa, a Cintia se colocou no mercado de trabalho, na área dela, em menos de um mês. Então, isso para a gente foi muito bacana. Não precisou também ficar mandando um monte de resumo, né, que o pessoal chama aqui o currículo, né, para que pudesse usufruir disso. Então, o mercado, realmente, ele abre as portas para quem pode atuar de forma legal aqui. E fora os benefícios, né, que você pode usufruir, né. Tem no Social Security, que chega, chegou coisa de duas semanas depois que o convocar chegou para a gente em casa. Então, essa variedade de benefícios que a gente pode usufruir, incluindo o mercado de trabalho, abrindo as portas, é algo muito, muito gratificante, né. Você se sente alguém, né, alguém que pode atuar de forma bacana aqui no país. E tem benefícios até que não são tão diretos que a gente percebe mais depois que a gente já está morando aqui, né. Por exemplo, fazer a carteira de motorista, a drive license aqui na Flórida é só para quem realmente tem a documentação ali certinha. Então, eu acredito que vocês, depois que conseguiram convocar o Social, vocês conseguiram fazer essa parte também, né. Sim, é. Tem um prazo. Quando a pessoa chegar aqui, ela tem, dentro dos seis meses que ela é turista, no caso, ela pode usufruir de tirar a drive license, né. Ela tem um prazo de validade dentro do seu tempo de permanência nos Estados Unidos. Só que quando vence esse prazo de turista, só me engano, dois meses antes de vencer o prazo de turista aqui no país, você não pode mais tirar a drive license. Então, como é que você tira depois? Pra quem não tira, pra quem não está informado em relação a isso. E uma das formas de tirar também é o combo card, né. Ou se você tem um outro visto, como o de estudante, né, whatever, você pode usufruir disso. Então, o combo card ajuda também você a poder tirar a drive license, a usufruir de crédito no país. Porque enquanto você não tem a Social Security, o seu crédito é inativo. E você não usufrui dos benefícios do crédito. A parte de saúde é a mesma coisa. Então, como eu disse, a gente pode usufruir do benefício da cidadania dentro do país, né, com o social, com o combo card e tudo mais. E o social, pra quem não sabe, é como se fosse um CPF daqui dos Estados Unidos. E ele é necessário pra muitas coisas, né. Quando eu fui fazer o nosso contrato de aluguel, eu tinha alguns imóveis que exigiam que tivesse social. Então, é necessário pra várias coisas. Até pra trabalho também, né. Porque a parte da aplicação de trabalho é necessário. É, abre muitas portas. A gente, até aproveitando aqui, Social Security você conquista, você não compra, entendeu? Não é uma coisa que você vai numa loja, num açougue e compra, tá? Venda de Social Security é crime. É verdade. Ou se você está aqui nos Estados Unidos é crime. Não pode, né, não pode. Tá, gente? Então, existem formas bacanas, como eu falei agora há pouco, de conseguir as coisas. O segredo é ser bem orientado. O segredo é ser bem orientado. A gente aqui nos Estados Unidos tem possibilidade de alcançar muitas coisas bacanas, né. Mas com a informação certa, buscando profissionais sérios, buscando orientação correta, né, filho? Você consegue, então, usufruir desses benefícios. A gente, na nossa visita, aqui no escritório da Leão Group, a minha esposa estava grávida, né. O Neita está fazendo agora um aninho. Ela estava grávida e a gente, com toda a atenção que a gente teve aqui, a equipe do Dr. Shed, Silverman, o Dr. Leonardo, toda a equipe aqui da Leão Group. A orientação que deram para a gente de analisar o nosso perfil para poder ajudar a gente nesse sentido foi muito bacana. E traz para a gente segurança e tranquilidade, né, a transparência no processo e tudo mais. E é por isso que eu falo também, porque o pessoal sempre me pergunta assim, ah, mas qual é o melhor visto? Não existe muito melhor visto, porque cada caso é um caso. Como vocês falaram, ó, ficaram a B2NW por causa das qualificações que vocês já tinham. E esse visto está vinculado com essa série de benefícios. Então, por isso é importante ter um escritório para analisar realmente o perfil de cada um e ver onde que se adequa. Sim, o melhor visto é o seu. Exatamente. Não compara seu caso com o vizinho e com o de ninguém. Cada caso é um caso e vai acontecer de forma diferente. Então, eu acho que por hoje é isso. A gente esclareceu aí as principais dúvidas de vocês em relação a esse assunto. E uma coisa legal também é que o Thiago e a Cintia vão... Estão criando agora um canal no YouTube para falar da vida deles aqui, do nascimento do bebê, do Nathan. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês acompanharem também. Se tiver alguma dúvida, entrar em contato com eles. Né? E se você ainda não deixou o seu like, vai ajudar muito a gente. Vamos espalhar informação de qualidade para quem está querendo vir morar aqui nos Estados Unidos. Os contatos da Leão Group, se você tiver interesse também, vou deixar aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida mais específica, entre em contato com eles que eles vão poder esclarecer tudo bem direitinho para vocês. É, e a gente no nosso canal, até aproveitando aqui o contexto, a gente vai trazer informações como essa de hoje em relação também ao nascimento do nosso filho aqui nos Estados Unidos. Porque também tem muita falação aí, muita coisa que não é real. A parte de saúde, né? Exatamente, parte de saúde, parte de suporte, como é que foi tirada a documentação dele aqui, a dupla cidadania, como é que é a relação ao consulado. Tudo isso que a gente pôde também, sendo bem orientados, ter essas facilidades para obtenção nesses direitos que o nosso neném tem. Então, quem quiser, curte nosso canal lá e tamo junto. É isso aí, pessoal. Obrigada. Um prazer. Um prazer. Pra ter esse vídeo com a gente. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.